E a primeira vacina pode estar perto de sair. O Brasil assinou um memorando de entendimento com a Pfizer para a compra de 70 milhões de doses. As primeiras podem chegar ainda este mês. Essa é a mesma imunização que já está sendo aplicada no Reino Unido. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina deve começar assim que as doses forem disponibilizadas e a autorização emergencial for dada pela Anvisa. Nós estamos enviando esforços para conseguir a maior quantidade possível o quanto antes, assim como incentivando ao pedido de registro da vacina e também ao pedido de uso emergencial para a gente poder começar a imunizar o quanto antes. Todas as vacinas que passarem da fase 3 e forem aprovadas pela Anvisa serão compradas. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 deve ser divulgado na próxima semana. O Ministério também comentou sobre o primeiro caso de reinfecção confirmado no Brasil, registrado no Rio Grande do Norte. A paciente é profissional da área de saúde, tem 37 anos e mora em Natal. Ela foi infectada pela primeira vez em junho e, mais uma vez, 116 dias depois, em outubro. Exames de sequenciamento genético mostram que ela foi infectada por duas linhagens diferentes do vírus. Outros casos de reinfecção estão sendo investigados em todo o país. O protocolo é o seguinte, tem que se ter aquela amostra da primeira infecção e, juntamente com a amostra da segunda infecção, e as duas juntas irem para um laboratório de referência nacional para que se faça, então, um outro exame mais minucioso, que não é um exame de rotina, é um exame específico, que é o exame do sequenciamento genético. E aí